Olá! Os móveis de alvenaria podem substituir diversos móveis de madeira. São resistentes e econômicos. Normalmente são feitos de blocos ou tijolos, revestidos com reboco, assim como uma parede. A principal vantagem é que são bem baratos. E o melhor de tudo é que podem ser feitos sob medida, se adequando ao local, e também possuem durabilidade até maior do que móveis de madeira, pois são resistentes à água, ao peso e podem ser moldados na forma de sua preferência, criando peças criativas e com um visual bastante diferenciado. A única desvantagem desse tipo de estrutura é que se trata de um móvel fixo, por isso é muito importante se planejar muito bem o local que será construído, pois não poderá ser mudado de posição se houver futuramente necessidade. A almofada dá um toque final, eu diria a cereja do bolo, para tornar o seu sofá no quintal muito mais ornamental, destacado, aconchegante e confortável. Então se inspire-se com todas as ideias e não se esqueça de escolher o seu predileto. Então se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E depois de tantas ideias, fica até difícil escolher o estilo que mais nos agrada, não é mesmo? Espero que tenha gostado dessas sugestões. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Bom, eu já vou ficando por aqui. Estou aguardando a sua presença no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau!